Raquel Sheerazade se confinou em A Fazenda 15 com o objetivo de ganhar o prêmio de 1,5 milhão de reais para comprar sua casa própria. Apesar de receber um alto salário no SBT, em torno de 220 mil reais, ela explicou que não conseguiu economizar uma grande fortuna devido a descontos, impostos e despesas com a educação de seus filhos. Ela revelou durante sua participação no Link Podcast que o salário divulgado para o público não era o valor real que caía em sua conta, tornando mais difícil a realização de seu sonho de adquirir uma casa própria. Raquel Sheerazade explicou que o salário que recebia era principalmente destinado ao seu sustento e à educação de seus filhos, o que limitou sua capacidade de economizar para comprar uma casa própria. Ela enfatizou que a educação de seus filhos era mais importante para ela do que a aquisição de uma casa. Além disso, Raquel compartilhou que não vem de uma família abastada, ao contrário, sua família era esforçada, e sua mãe adquiriu sua primeira casa própria apenas após a aposentadoria, ressaltando as dificuldades que enfrentou ao longo de sua vida.